Fala, galera linda do meu coração! Tchau! Pra quem não me conhece, meu nome é Karol Brasolim, deste Insta aqui, então já pode seguir lá, já pode deixar seu like, comentários, que eu tô sempre respondendo comentários de vocês! E hoje, meus amores, eu estou aqui pra mostrar uma coisa que há seis meses eu prometi pra vocês, que é o meu apartamento completamente reformado, eu modifiquei bastante coisa no apartamento, eu transformei ele literalmente na minha carinha, então quem assistiu o primeiro tour vai ficar chocado, porque realmente a diferença é muito grande! E bora começar a passear pelo apartamento de Karol Brasolim! Só um detalhe que acabou a luz exatamente na hora que a gente vai gravar, então assim, se vocês acharem um pouco escuro, não é minha culpa, mas depois de noite eu gravo com as luzinhas bonitinhas, tá? Então vamos começar pelo escritório, que neste caso não é mais um escritório, eu transformei ele no meu salão de beleza, digamos assim, ele virou uma penteadeira. Olha que demais! Aqui era um escritório, né, pra colocar computador e tal, Karolini fez o quê? Colocou um espelho, aqui tem uma luz de LED, olha que bonitinho! Sério, eu sou apaixonada por essa penteadeira, e ela é muito útil pra maquiagem, ela tem luz quente e luz fria, que depende da maquiagem. Eu acho tudo, acho tudo, acho tudo, enfim, agora vocês conhecem aqui, com luzes. E aí eu guardo minhas makes, enfim, né, eu transformei literalmente em um salão, numa penteadeira, eu sempre sonhei em ter penteadeira pra colocar minhas maquiagens, sentar, me maquiar, aí coloquei o quê? Um feijão, não, mentira, uma caixa de som. E aí eu canto, enquanto eu me maquio, e sou feliz aqui. Então esse é o meu espaço, um dos espaços que eu mais passo na casa, porque realmente... Um dos espaços que eu mais passo, vocês entenderam, né? Que eu mais fico dentro de casa, porque eu realmente me maquio todo dia, então eu preciso dele. Uma coisa que vocês vão perceber na minha casa é que não existe uma parede vazia. Eu preenchi absolutamente todas as paredes, porque me dava agonia ver parede branca. Então, olha, percebam, eu enchi a parede de quadro, aí aqui eu botei uma... um negocinho de lembretes. Uma lousa, que nem eu. Uma lousa. E agora vamos pro meu quarto. Tá sem luz. Deixa que o meu bastão ilumina, vai. Gente, eu preciso de luz pra gravar. Enfim, este eu já tinha mostrado pra vocês. Parece que nós estamos com uma vela gravando. É o meu closet. Eu já tinha mostrado, acho que já tava até organizado. Eu sou bem organizada, viu? Ó, parece que não, mas eu sou. O duro é que eu sou. Então esse é o closet. Aí aqui temos a minha caminha. Aqui eu coloquei coisinhas bonitinhas. Fiz tudo bonitinho. Aí aqui, né, temos... Olha que bonitinho. E aí dos meus fãs. É a minha família. É muito bonitinho. Muito fofinho. Aí eu durmo com ela. Uma coisa que eu mudei. Aqui tinha um suporte de TV. E se eu não me engano, no primeiro tour eu falei pra vocês que eu iria colocar uma TV. Mas eu percebi que eu não uso TV. Então eu botei uma foto minha mesmo. Só a minha própria TV. Eu durmo me assistindo, basicamente isso. Aí aqui também coloquei um quadro que não existia. E é isso. Preciso mudar mais o meu quarto. Preciso das cortinas que ainda não chegaram. Mas vai ter cortina também porque fica meio estranho assim, né? É. Vamos fazer todas as partes dos quartos porque a sala é o que realmente, assim... Bom! Eu mudei tudo. Aqui continua exatamente a mesma coisa. Porém um pouco mais bagunçado. Aqui literalmente é a minha sala. Não precisa filmar tão assim, né? Tá só uma bagunça. É onde tudo que vocês verem aqui são coisas que estavam em vídeo, ó. Cola que a gente usou pra vídeo. Tudo. Absolutamente tudo são coisas de vídeo. Então, ó. Comidas que a gente usa pros vídeos. Acaba ficando absolutamente tudo concentrado nesse quartinho. Por quê? Ia ser o meu quarto de gravação. Eu ia fazer um cenário aqui. Mas como vocês podem perceber, dá muito eco nesse quarto. Ele tipo... Eu vou entender? Ele faz muito eco. E aí não faria muito sentido deixar o quartinho de gravação. Então ele ficou o quartinho da tralha mesmo. Aí aqui nesse corredor eu não fiz nada porque eu nunca uso isso aqui. Aí quarto de hóspedes. Acho que eu só incrementei com, né? Colchas e tal. Na realidade, esse imóvel eu já tinha mostrado pra vocês que tava lá na sala. Que é do meu pai. Ele deixou aqui e nunca mais voltou a buscar. Não sei como ele vai levar pro Rio Grande do Sul, mas esse é o objetivo. E por aqui é isso. E é assim que as pessoas entram na minha casa. E aí, gente, mudou absolutamente tudo. Tudo, 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 tudo. Esse quadro, talvez no primeiro vídeo ele até tinha. Eu acho que era a única coisa que tinha. Coloquei esse espelho na entrada que eu faço chique. Sussiquérrimo. Coloquei tapetes que... Esse apartamento, ele faltava muita cor. Sabe? Ele era meio morto. Então o que eu fiz, coloquei muita, muita, muita cor. Vem. Aqui, o que era pra ser simplesmente uma sala de TV, virou o meu cenário. E vocês veem com todos os meus vídeos. É meu canto preferido da casa. Tipo, disparado. Tem vezes que eu não fico nem no meu quarto. Eu só vou pro meu quarto pra dormir. Porque eu amo ficar aqui. Eu sempre deixo essa luz acesa, que eu vou mostrar pra vocês à noite. Olha, gente. Falei que eu ia mostrar com as luzes. Olha esse apartamento. Tá muito fofo. Aqui vocês conhecem, né? Que é o meu cenáriozinho. E aí, eu coloquei essas estrelas. Olha que demais. Sério, tá muito vibezinha. Todo apartamento, na realidade. Mas essa é a minha parte preferida. Por causa do letreiro. Enfim, das placas, que eu amo demais ali. E aí, pra melhorar, eu ainda coloquei essa lua e essas estrelas. Ai, sério. Eu amo. Hum, que bonitinho. Aí, aqui tem os meus quadrinhos do YouTube. Ai, gente, sério. Era muito meu sonho ter um lugarzinho assim, tipo, todo bonitinho pra colocar meus quadrinhos fofinhos. E agora eu tenho. Aí, aqui tem mais quadros. Como eu comentei com vocês, não temos paredes vazias. Não existe nessa casa. Mais quadros que eu coloquei. No lavabo, não mudei nada. Só quebrei a maçaneta. Mas, né? Deixa. E aí, aqui também. Eu enchi tudo. Tá tudo cheio. Tudo, 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 tudo. Isso aqui mudou de lugar. Aqui mudamos. Aqui tem os quadrinhos do YouTube. Ih, que eu ganhei do meu editor. Lindo, maravilhoso. Te amo, Matheus. E o que eu falei pra vocês de ter colorido a casa. Que em todos os sofás eu coloquei muitas almofadas coloridas. Pra realmente tirar o... Essa vibezinha meio morta que tinha, sabe? Que era tudo muito marrom, tudo muito escuro, tudo muito blackzão. E aí, colori tudo. Então, aqui temos a mesinha, né? Que é onde eu sempre gravo pra vocês. No caso, acaba sendo meio que o meu escritório também. Por isso que o computador fica aqui. Quando eu tô trabalhando, eu fico por aqui. Porque lá pega muito sol. E bora lá. Aqui também. O quanto, a quantidade. Essa menina gosta de uma almofada, né? No caso, sim. Enchi de almofada. Várias coloridas. Essa é a minha idade. Mais almofadas. Aqui temos o quê? O equipamento do Luca. Foi mal esquecido. Que não faz parte do meu cenário, mas tudo bem. E mais coisas cheias. Gente, eu lotei o apartamento, né? Tipo assim, não tem mais uma parede. Não tem um móvel que não tenha, tipo, muita coisa. Eu acho, na realidade, que esses quadros... Eu enchi tanto de coisa que, ó... Tem as minhas melhores amigas. Tem meu irmão. Tem minha mãe. Tem até a minha cachorrinha que já faleceu. Mas eu acho que é porque me faz companhia, sabe? Eu tô sempre cheio de pessoas. Porque como eu estou... A Lone aqui é bom pra mim. Faz bem pra ela. Faz bem pra ela. Aqui eu não mudei nada. Só dei uma estragada na mesa aqui. Na realidade, nem fui eu. Foi o João que deixou uma pizza quente em cima. Mas ok. Aquelas. E não mudou nada, né? Nada. Mas tudo bem. Bem. Pra variar, ela colocou mais quadros. Mais, mais quadros. Olha que lindo, gente. Durante todo dia, tem arco-íris na minha casa. Vou botar o rosto. Pegou? Durante todo dia, tem vários arco-íris que ficam... Olha, que bonitinho. Eu acho muito fofo. Enfim. Cozinha. Nossa, a cozinha tá alocada, né, gente? Olha isso. Quem conseguiria viver em um local assim? Somente eu. Que realmente, como vocês podem ver, é tudo coisa de vídeo. Meus amigos amam vir pra minha casa. Porque é literalmente a festa na Bomboniere da Carol. Aí aqui, enchi de coisa também, né? Mas tipo, coisas úteis e necessárias pro ser humano sobreviver. Tipo, um liquidificador, meu cafezinho, minha cafeteira de todo dia. E mais comida. Temos mais. Temos M&M's, temos Milka, temos Oreo. Tudo que vocês já assistiram no canal. A parte de fora, eu fiz uma coisa pequena, porém que mudou a minha vida literalmente. Por quê? Portas da Caroline, né? Que eu continuo cuidando. Não tanto, como vocês podem ver, porque tem umas coisinhas mortas. Mas olha o que eu fiz. Nessa parte de fora, todos os vidros eram assim, ó. Cobertos com essa telinha. E aí eu sentia muita falta de ver, né? A rua, de ver o céu. Porque ficava meio escuro. Aí o que eu fiz? Eu arranquei toda a tela. E aí agora temos a vista. Além de pegar sol o dia inteiro lá dentro, que mudou completamente. Mas enfim, meus amores, eu espero que vocês tenham gostado. Essa é a minha casinha agora, exatamente do jeito que eu queria. Com a minha carinha toda coloridinha, cheio de quadros, cheio de almofadas. Sem nenhuma parede vazia, porque isso me dava uma agonia no outro vídeo. E agora tá tudo certinho. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem ficou até o final, comenta a hashtag casa, que eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo. Fechou? Beijo, beijo, beijo. Amo muito vocês. Tchau!